Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês mais uma coleção de moda evangélica, agora em 2022, agora foi outono e inverno 2022. Eu espero que vocês gostem, eu vou deixar na descrição gente o link dessa loja para vocês irem lá conferir preços e como comprar com toda segurança. Se gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí